Música Mas o segredo que tem Tem que lutar Pra você Orelhão da minha rua Tá descandalhado Orelhão da minha rua Mas o segredo que tem Tem que lutar 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 Será que é lá que está indo para o mundo, porque é bom? Porque é uma espécie de amor, por uma beleza de Deus. A gente se vê bem, 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 bem. Quando o que for pra ter a solta do areio Se for o luar e o selar do lar O sol do sol e o sol Na manhã do mar e lá E o sol irá Na vida do sol Até gerar o sol Quando o que for pra ter a sol Já faria o sol e o sol Morinha verbo gêmeos Morinha verbo gêmeos Quem sabe um dia A droga não tem se dominar A vida do sol Até gerar o sol Quando o que for pra ter a sol